Galera, eu tô preparando um vídeo aqui com 10 dicas pra quem tá começando a jogar o tênis de mesa, que são 10 dicas importantes, né? E a quarta dica do meu vídeo, ela é bem interessante, eu quero trazer um vídeo à parte aqui falando um pouco sobre ela, que é pra vocês se focarem em fundamentos, né? Porque muitas vezes a gente esquece de focar em fazer o básico nos treinos. E aí quando a gente chega num momento de competição, tal, num campeonato, você fica perdido, cada vez mais você tá perdido dentro do jogo, por você não ter aquele básico bem feito. Tem muitos jogos que você consegue a vitória só por tá fazendo o básico certinho, sabe? Então a dica que eu quero deixar pra galera que tá jogando o tênis de mesa, pra galera que realmente tá treinando numa intensidade maior, né? Cara, foca nos fundamentos, é uma coisa que até eu preciso voltar aí a focar, né? Vamos focar no básico, fazer um forehand ali com qualidade, fazer um back com qualidade, sacar bem, executar os fundamentos de saque ali bacaninha, distribuir a bola na mesa, né? Sem se desesperar e buscando colocar a bola onde você quer na mesa, fazendo realmente esse jogo o básico sem erro, né? Não forçando jogada pra tentar fazer pontos assim de maneira mirabolante, não. Fazer o básico, botando a bola na mesa, distribuindo, jogando devagarzinho, né? Fazendo todos aqueles fundamentos bem feitos, porque o que adianta você querer pular etapas, né? Você vai querer dar um passo maior que a perna e muitas vezes você vai acabar nesse meio do processo aí, se perdendo, se frustrando e não conseguindo buscar a tua evolução no tênis de mesa. E uma hora a conta chega, tá? Se você não tiver com seus fundamentos bem treinados ali, cara, vai chegar em algum momento que você vai jogar com alguém e tu não vai conseguir trazer o resultado que você tá esperando, né? Porque existem duas maneiras de você se sair satisfeito depois de um jogo de tênis de mesa. Uma é se você for altamente competitivo, obviamente a vitória, mas a outra maneira é você falar, cara, não ganhei esse jogo, mas eu joguei super bem, tipo, valeu a pena ter entrado nessa partida. Foi uma partida que eu, apesar de você não ganhar o jogo, você sai feliz por ter feito aquele jogo, entendeu? Foi disputado, foi bom. Agora, quando tu não tá com os fundamentos ali bem treinado, cara, a frustração é muito grande, muitas vezes você sai até bravo, pô, nada deu certo, tô treinando e nada tá dando certo. Então, muitas vezes falta só esse pequeno detalhe aí pra quem tá jogando tênis de mesa, entendeu? Focar nos fundamentos e, cara, treinar certinho, treinar bonitinho, treinar fazendo aquilo que precisa ser feito, consegue entender? Então esse vídeo tá bem legal, em breve eu vou estar postando ele no canal aí, mas fica essa observação pra vocês aí, porque eu sei que tem muita gente aí que tá jogando tênis de mesa, né, tá treinando e acaba pulando etapas, né, acaba não lembrando dessas coisas, beleza? Até o próximo conteúdo aí.